Continuamos o nosso giro para falar agora de São Sebastião do Oeste, aqui pertinho de Vinópolis, né? As quedas de energia elétrica por lá estão causando muitos transtornos aos moradores e prejuízos para os avicultores. A cidade é pólo na criação de frangos e os criadores já perderam as contas dos prejuízos causados pela falta de luz. Só esta semana, milhares de frangos já morreram. A Mayara Gouveia e o Felipe Valverde mostram pra gente essa história. De acordo com a Avicom, a Associação dos Avicultores Integrados do Centro-Oeste de Minas, em menos de uma semana, quase 15 mil aves morreram em sete granjas das comunidades rurais de Teixeira e partidário em São Sebastião do Oeste. O motivo foi a falta de energia elétrica. Sem aparelhos como ventiladores e exaustores, as aves não aguentaram o calor. O prejuízo total dos produtores é de 115 mil reais. Esta granja ficou dez horas sem receber energia elétrica. Além da ventilação, o sistema de bombeamento de água também parou de funcionar. Sete mil e duzentas aves morreram. Por volta de meio dia, acabou a energia. Após uma hora, começou a morrer frango. Quando chegou no final da tarde, que não tinha previsão de religação, Então, conversamos com o frigorífico e eles montaram uma equipe e veio e retirou todos os frangos, no estilo mutirão, porque se deixasse, morria mais. A energia só foi religada às dez horas, ou seja, demorou exatamente dez horas para religar. Ainda, segundo o produtor, a falta de energia na região é frequente. Não é a primeira vez esse prejuízo. Isso é constante. O pique de energia é constante. Com relação a esse pique, queima muito o motor. O prejuízo é muito grande. Este produtor perdeu mil e quarenta e oito aves, um prejuízo de seis mil reais. Não foi a primeira vez. Várias vezes acontece, né? E sempre está vindo aí direto, pique de energia frequente, né? E sempre nós estamos tomando prejuízo aí. Agora vamos pôr aí atrás para ver se consegue ir, né? Repôs esse prejuízo aí que nós estamos tomando. Os avicultores querem uma solução para o problema. Nós decidimos que vamos solicitar uma audiência junto ao presidente da CEMIG, solicitando que ele cadastre os produtores como de atendimento prioritário, que tenhamos prioridade no atendimento e que sejamos atendidos mais rapidamente. Além disso, nós vamos estar solicitando também uma viatura da CEMIG para que fique no município de São Sebastião do Oeste para nos atender mais rápido. Gente, vocês viram a imagem aqui? O chão está coberto de frango morto. Imagina o prejuízo desses avicultores. E é complicado porque não é a primeira vez. Então não é um problema isolado. Tem que ser feito algo. Essas criações de frango, elas dependem de energia 24 horas por dia. Minutos sem energia já causam prejuízos, já causam mortes de frangos. E se não é a primeira vez, está acontecendo algum problema e que tem que ser resolvido. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da CEMIG, que ficou de enviar nota, mas até agora nada. Não fala nada, não resolve o problema. É complicado, né? Porque se nós ficamos um dia sequer com a conta atrasada, vem multa. Corre o risco de cortar a luz. Agora a situação dos produtores ficam lá. Reféns dessa situação não sabem a quem recorrer. Já pediram ajuda, já pediram para ser feito algo e nada acontece.